E aí povo meu, Felipe Macro chegando na área com mais um saindo da rotina. Na aula número 3 de hoje vou ensinar a vocês como identificar se seus textos estão plagiados. Na aula de hoje vamos aprender como fazer isso. Para você que não sabe o que é plágio, é uma prática muito antiga e infelizmente muito comum. O problema é que essa prática é ilegal e pode causar até demissões, reprovações em disciplinas no colégio e assim por diante. No caso da internet, pode até fechar um site por causa de direitos autorais. Um exemplo, se você tem um site e publicou conteúdos de outro site, o autor desse conteúdo pode reivindicar e tirar o seu site do ar. Para evitar isso, hoje vou ensinar a vocês como verificar se seus textos estão plagiados. Primeiramente vamos acessar o link que se encontra na descrição do vídeo, plagiarisma.net. Lembrando que o site tem suporte para 190 idiomas. Primeiramente vamos realizar o nosso cadastro. Vamos até o campo SIGIOV. Aqui iremos realizar o nosso cadastro. O site dispõe para você se cadastrar com as suas redes sociais, tanto como Facebook, Google+, assim por diante. Após ter feito o cadastro, voltamos à página inicial, onde iremos realizar nossa pesquisa. Vamos lá, eu vou utilizar um texto de uma matéria publicada no site olhardigital.com.br para iniciar nossa busca. Vou adicioná-lo aqui e iniciar. Em seguida, ele já nos deu aqui os seguintes trechos com o link ao lado. Essa matéria foi publicada no Olhar Digital, entre outros sites. Se você clicar no link, você irá até a matéria no site publicado, tanto como o site oficial, quanto as republicações dos demais sites. O site nos traz também extensões para navegadores, tanto Firefox ou Google Chrome. Você pode instalar e utilizar da mesma forma. Além das extensões, o site também te expõe do aplicativo para o seu computador, onde você também pode realizar as buscas direto no seu computador, sem precisar acessar o navegador. Além disso, ele também te expõe do aplicativo para Android, onde você também pode realizar suas pesquisas no seu celular. Lembrando que todas as ferramentas do site são disponibilizadas gratuitamente. Você pode utilizar tudo de graça. Basta se registrar e utilizar à vontade. Valeu pessoal, até a próxima! Bom pessoal, se você gostou do vídeo, inscreva-se aqui no canal, ou siga-nos no Twitter, arroba digital4br, ou curta também nossa fanpage no Facebook, facebook.com, barra digital4br. Valeu pessoal, até a próxima aula!